Hoje foi que a perdi, mas onde já nem sei Me levo para o mar Em Vera me larguei e deito nessa dor Meu corpo sem lugar Ah, quisera esquecer a moça que se foi De nossa Vera Cruz E o pranto que ficou da morte Que sonhei nas coisas de um mar Ah, nos rios me larguei Correndo, correndo sem parar Buscava a Vera Cruz nos campos e no mar Mas ela se soltou Muito longe se perdeu Quero em outra mansidão Um dia ancorar e aos ventos me esquecer Que ao vento me amarrei nele Vou partir atrás De Veracruz De Veracruz As coisas do olhar De Veracruz De Veracruz O que é isso? 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 O que é isso?